Ooooooo Ele vive em Floripa e odeia editar GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Mas ele adora o café e o Jayce GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legas GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Por favor, mas Bob Esponja não me processe GUMMA NOBE LOGO QUADRADO Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Cabal MTG. Lá você encontra os melhores preços e as melhores promoções. E você utilizando o cupom GUMMA você ganha 5% de desconto em toda a sua compra. Além disso, se você for padrinho do GUMMA NOBE você ganha 15% de desconto. Isso mesmo, essa é a nova promoção da Cabal MTG. 5% para todo mundo ou 15% para o pessoal aí que é padrinho do canal GUMMA NOBE. Links na descrição. Fala galera da internet. Hoje estamos jogando uma partida de, acredite se quiser, Mono Head Control, exatamente. Quem diria que haveria um Mono Head Control no Pauper? Olha só, estamos usando o main deck 3 Martins, 1 no Side. No Legacy e no Modern é bem comum até de você ter algum Mono Head Control. Até mesmo Mono Green, né? Como a gente tem o Mono Green Tron no Modern e o Mono Head Prison no Legacy. Então aqui eu vou começar de Martins, se for um deck agro, isso aí pode já dar uma segurada nele. Se for um deck control, a gente tem uma criatura para começar a atacar. Claro que a gente não tem no Pauper é Snaring Bridge, Trinisfera e Callies of the Void para com certeza segurar se fosse um Mono Head Prison. Mas a gente tem isso aqui para tentar ganhar um pouco de vidinha. Então nosso oponente não foi Land? Acho que ele deve ter apertado sem querer na F2. County Garden, pode ser Tokens, pode ser Boggles. Talvez eu tenha que fazer um Magma Jet no Pass para a gente conseguir mais uma Land. Por enquanto, vou bater com a minha Martins. Se for um Boggles vai ser interessante. A gente tem 3 Martins no main deck, né? A gente tem que torcer para vir logo a outra. Se for um Boggles, porque se a gente matar o primeiro Boggle, depois ele consegue fazer outro dele. E a gente não tem muita interação. Pelo jeito é um Boggles mesmo. E a gente não tem um Clock muito rápido, né? Esse deck é basicamente um Burn com um aspecto um pouco mais control, digamos assim. Ah não, não é um Boggles, é um... Talvez um Midnight Presence ou um GW mais voltado para criaturas. Ahn... Ele tem 6 na mão ainda. Como a nossa deck é control, mas eu não vou... Mirar nele agora, vou matar a Soul Attendant. Beleza, o Lightning vai ser excelente nesse match. Eu vou botar ele no topo, mas mais no topo ainda a montanha que a gente vai comprar. Vou baixar esse Pristine Talisman. Se tiver algum tipo de removal, tipo Journey, paciência. Eu não vou ficar esperando mais um turno para baixar o Pristine Talisman. Próximo turno eu tenho como fazer o Talisman, mais alguma coisa. Vou marcar para parar só no End Step, para eu ganhar um de vida, né? Deixa essa mana aberta aqui, eu sei que não representa nada, né? Não temos Dismember no formato, mas... Melhor do que me tapar totalmente. Tá, era o Dispelgrim. Tá, deve ser talvez então... Gond Combo? Vamos ver o que ele vai buscar. Armadilho Cloak. É, pode ser um GW Agro. Sem ser Bogle. Sei lá. O que será que é este deck? Ou é um Bogle com Soul Attendant? Então a gente tem esse Arc Lightning. Eu estou interessado em talvez dar dois danos aqui. Não sei se pode ter alguma outra criatura pior que a gente tenha que lidar depois. Mas acho que eu vou... Não sei se vale a pena. A gente tem isso aqui para limpar a mesa, né? Mas eu não posso bater por causa disso. Então eu posso dar dois danos aqui e um nele. Diz bem que se ele botar uma ditadura na planta... Começa a virar uma ameaça, né? E ele pode ter alguma coisa na mão, mas eu vou fazer assim, vai. Primeiramente. Posso me arrepender bastante, mas... O Arc Lightning também é feitiço, então não teria como fazer de outra maneira. Deixar deste jeito. Não dava para fazer Pristinto Talismã e Arc Lightning, então... Commune with Gods. Revelando. Isso aqui é a carta de antes. Gods Willing. É, é um tipo de... GW. GW alguma coisa. O que que ele pegou? Essas são as quatro cartas. A Planície não dava para pegar. In Gods Willing. Tem uma Soul Warrior no cemitério. Então ele pegou Benevolent Bodyguard. Ok. Posso fazer Beetleback Chief. Só que daqui a pouco ele consegue proteger... Seja botando um monte de Tattoo, né? Botando um monte de Tattoo, né? Vou fazer isso antes que eu não tenha como. Tá parecendo um Soul Sisters, GW Soul Sisters. Só que se ele tá usando... Esse cara, ele deve tá com... Com um gom de Midnight Presence no deck. Agora ele bota um monte de Tattoo. Se bem que eu tenho que ficar ligado que ela só funciona dependendo do número de cartas que eu tiver na mão, né? Ok. Acho que vou ter que fazer Fire Bolt aqui. Do meu cemitério. E esse engraçado é atacar ele da proteção aqui e eu estouro em resposta, né? Eu não vou atacar. Eu não vou atacar. Hum. Posso dar Fire Bolt ou fazer Beetleback. E tem mana aberta pra isso. Se bem que isso aqui mata meus Beetleback. Se bem que isso aqui com um monte de Tattoo, se ele botar aqui eu vou me ferrar muito. Tem que matar justamente esse cara pra depois eu poder... Limpar a mesa. Ok. É, de qualquer jeito eu não ia poder bater já que ele ia dar proteção pra isso aqui. Se eu tentasse matar ela ele ia dar proteção pra ela. Se eu tentasse matar isso ele ia dar proteção pra ela. De qualquer maneira, não daria pra bater. Toda. Tudo bem que a gente... Eu só tenho 2 por enquanto. Mesmo que ele encontre um... Aqui a gente tem os removals que a gente pode comprar como Flameslash. É, mesmo se a gente tivesse a Marte a gente estaria ferrado então. Duas na mão, uma é o manto de Tatu. Do sideboard vai entrar os Eletricris e a 4ª Marte. E... acho que é isso. Não tem muita coisa no cemitério dele, imagino. Pra entrar o relíquio, acho que é só Eletricris e a Marte. Não sei se isso aqui eu vou manter. Ok. Isso aqui é bom que não tem como ele dar proteção, mas mesmo assim... Ele vai ficar 3-3 a criatura, ou 2-3 se ele botar nisso. Acho que vou fazer o Biddleback passar. Se eu comprar mais uma lente eu faço o Fetalese Looting. Vou deixar assim por enquanto. Tudo bem que ele ganha bastante vida, mas... paciência. O que é engraçado desse deck que é um... Mundo Head Control, né? Essa lista fez 5-0 numa liga do Magic Online. É que... Talvez falte card advantage, né? Esse Fetalese Looting eu tirei um... Eu adicionei esse Fetalese Looting no lugar de um Magma Jet. Pra pelo menos, caso eu fique fludado, a gente poder usar o Fetalese Looting, que é uma carta muito boa, né? Pra encher a mão. Encher a mão não, né? Mas, claro... Carta que a gente não queira mais. E eu tô pensando até em botar mais Fetalese Looting. Fico até curioso pra saber quais os decks que o cara que fez 5-0 com esse deck aqui... Enfrentou, né? Já que... Por exemplo, esse deck que a gente tá enfrentando contra o B Control ou até mesmo o Scratch Control... Sofreria bastante porque depois de um certo tempo você vai fazendo Mode Drifters... E tendo Card Advantage, né? Que é um control que vai... Enchendo a mão de novo, né? No vermelho a gente não tem muita opção pra isso. Então... É como se fosse um Burnie... Que... Que tem várias respostas, né? A gente tem a Marte... No... No main deck, pra vários decks agressivos. A gente já tem que parecer um deck bom. Mas eu acho que falta um pouco de Card Advantage. Mas o deck é bem interessante. Eu achei legal a ideia de tentar criar um Monohead Prison. No mesmo... No Pauper, né? Se eu bloquear, ele dá proteção contra vermelho e a gente perde todas as nossas criaturas. Talvez eu possa forçar ele a sacrificar isso aqui, né? Dá menos dois... Menos um menos dois, ele vai ficar dois um e eu bloco ele num token. Vou forçar ele a gastar esse cara, já que eu vou bloquear. Num token só. Se ele aceitar também, ok. Na real é o melhor pra gente. Acho que ele não vai deixar isso acontecer. Talvez eu devia ter bloqueado ele depois da fase de dano. Ter feito o... Que ainda é que ele tá sendo considerado atacante. Daí teria um de dano em cima dele. Talvez eu devia ter feito isso. Eu viajei de não ter feito nessa ordem. Às vezes meu oponente não teria percebido. Perfeito. Mas tudo bem. Tá, agora feito o less loot eu vou fazer, pois eu quero descartar esse outro talismã e essa land. Ok. Ok. Ele tem uma na mão e a gente tem um high. A gente pode dar em resposta se ele tentar combar aqui. E a gente tem três de dano pra bloquear aqui. Então a gente tá... Control the match. Tudo bem que a gente tem uma curse que vai dar um de dano oportuno, mas... A gente precisa de um clock um pouco melhor já que ele tem 25 e esse bicho na mesa. E potencialmente o deck dele deve ter milhões de criaturas. Como a gente viu tem God's Willing, então de repente ele tem mais... Eu não vou matar isso aqui ainda porque ele pode fazer infinitos tokens. Então se a gente comprar uma Martyr de repente tudo bem. Uma só na mão ele tem. Vamos ver aí. É, mas no turno passado eu vacilei, eu devia ter feito o... Eu acredito que aqui nessa fase do End of Combat ainda daria pra dar, pois ele ainda é considerada criatura atacante. É, não... não... não vou deixar você fazer isso aí. Até que a gente comprou bem no... No nosso Fateless Loot. Ok, a gente acabou com o combo por enquanto. Atacar ele não vai porque a gente dá Double Block. Ainda mais que ele tá sem carta na mão. Opa! Tá, isso foi bom. Então a gente tem 3 bichos 0 barra 1. Vamos começar a atacar. Vamos lá, Clock... The Clock Sticking. Espero que ele não compre na sequência isso aqui e o combo. A gente ainda tem o Fateless Loot. Nossa, só foi eu falar, né? Ô minha boca santa. Só falta ele comprar. Ah tá, não vou dizer o que ele pode comprar, porque senão... Ele vai comprar. Hum! Na real agora, se ele comprar eu tô até de boa. Não sei se eu dou High aqui e tento dar um Clock, porque... É, sou obrigado. A gente tem que matar ele logo. Então... Ele até tem as plantas pra poder segurar... A pressão um pouco, mas... É isso. Tá, Abundant Growth, ok. Tudo bem que eu podia segurar esse raio pra tentar matar... Em resposta, mas é meio perigoso de ficar não batendo. Daí a gente dá tempo pra ele, ele pode ficar enchendo a mão. A gente tem que matar ele logo. Hum! That's good! That's good! That's good! Vamo lá. Vamo lá. Ele tem quatro plantas. Quatro anos que ele segura ali, ó. Vamo lá. Só que a gente tá comprando muito bem. Então é nisso que eu digo que o Fateless Looting garante, às vezes, você melhorar os draws do deck. Eu acho que eu tô só usando um. Fateless Looting, mas... Vamo ver depois. Claro que se botar, sei lá, Splash para branco, começar a colocar Core Sky Fischer, daí já vira um Boros Monarca, né? Mas... Tá, aqui eu vou... Como ele comprou esse cara aqui, eu vou... Tudo bem que eu posso bater com todo mundo, ele vai... Hum... Acho que eu vou esperar mais um turno. Esperar mais um turno, vai. Atacar com todo mundo. Tô com 34 de vida. Tô com mais vida que um deck... Um Soul Warden em um deck. Ele é um barrão. Se ele quiser trocar com o Token, que eu imagino que ele não vai fazer, tá de boa. Se ele der Champ Block é melhor ainda. Então eu vou passar. Treze de vida ele tá. Doze agora. Beleza, comprou Land. Hum... Quicksand. É, eu vou fazer Looting, pois Quicksand não é algo que eu vou querer usar mesmo, já que ele não tá atacando. Então, descartar as duas montanhas. Aqui... Ele tá com doze, né? Eu vou bater. Se ele der Champ Block, daria na mesma do que dar doze de dano nela. Então a gente tá numa situação favorável aqui. Foi A5. Acho que eu só tô com um Fateless Loot no deck, então eu vou baixar esse Quicksand. No site eu vejo se eu tô com mais Fateless Loot ou não, senão eu não baixaria esse Quicksand e deixaria ele na mão. Gigi... Ok. A gente vai comprar. Nossa, isso... Ih, nossa! O top deck ia ser bom. Vamos ver... É, só tô usando um Fateless Loot, mas eu tô pensando em colocar mais um. Pai, essa carta aqui, olha só que interessante. Cinco Humanas instante, destrói a criatura ou o terreno e não pode ser regenerado. Né? É uma carta pra finalizar às vezes contra a Guru Mag. É, eu pensei mais uma vez em deixar no site e botar a 4ª Marte, mas... Enfim. No site eu acho que a única modificação que eu fiz eu tirei 1 Pyro Blast, já que eu só tenho 3 no Magic Online mesmo, em vez de 4. E 2 Gorilas, que a analista usava 3 em vez de 2 e 4 em vez de 3, eu botei 2 Relíquias que realmente parecem importantes. Relíquias... Né? São boas em vários contras, em vários matches. Olha só o que o cara usa no site. Ganhou um de vida. É, ok, vamo lá. Mais uma Marte. 2 Electricers... Tô pensando no Molten Rain, já que ele usa Bounce Land. Pode ser uma maneira... Né? De matá-lo. Eu acho que vou tirar os Pristine Talisman. Apesar de rampar, mas... Não é uma carta que eu realmente estou procurando. Não ajuda, não acrescenta em nada aqui. Tô pensando em botar os Molten Rain. Talvez 2 Molten Rain? Curse... Não sei. Apesar de... É um Clock, né? Flameslash, Lahaiw, Mertens of Ashes... Acho que vou botar 2 Molten Rain e é isso aí. Deixar o terceiro lá. 61 no pós-Side, como sempre. Tem gente que fica criticando quando eu faço esse side de 61 e tem gente que critica quando eu não faço, né? Não dá pra agradar ninguém. Ah, se fazer o quê? Aham. A gente tá com bastante coisa aí. Eletricris. Eu posso fazer Forgore in Cave. Pra depois começar a fazer algumas spells, como o Magma Jet. Ou posso fazer a Montanha Firebolt aqui. Vou começar com... Eu não quero ficar muito travado em Manas. Eu sei que essa land depois eu não vou conseguir mais ciclar, né? Não é que nem qualquer deck com Bounce land que eu posso voltar isso pra... Pra se reciclar. Nossa, Círculo! Ok, Círculo. Vermelho. Parece que ferrou um pouco a nossa vida. Pois é, nosso deck não vai nenhum Flaring Pain no side. Se livrar dele antes que não dê tempo. Nosso deck não é também um Burn, que a gente consegue rapidamente gastar as coisas nele pra tentar matar rápido. Então vamos ver, né? Acho que Círculo, de repente, é um grande ponto fraco pro nosso deck. A não ser que a gente crie um board gigante com criaturas que ele não tem nem tempo pra reagir, né? Certo. Mas vamos ver. E a gente vai dando tempo, né? Daqui a pouco ele vai estar com muito mais Mano do que a gente tem de Burnie pra gastar. Então a gente tem que criar um board bem grande pra ganhar dele. A gente não tem nenhuma outra maneira de ganhar. A gente não Mila. Vamos ver aqui o que ele pegou. Ele Milou Presence of Gond. Floresta não dá pra pegar. Ele é o Spell Green Milou. Dunge Groove. Então ele pegou Midnight Guard. Ok. Midnight Guard. Tô curioso, será que isso aqui... Tô ajudando em qualquer alvo Scribe 2? Será que se ele prevenir eu dou dois Scribe 2? Acho que sim, né? A mágica não perde o alvo. Só quando perde o alvo que é anulado, então... Não sei se eu faço alguma coisa agora, porque... Aproveito que ele tá com a mão abaixo, mas... Vou fazer assim, então, agora, já que... Não sei se esse é o correto, já que... Talvez eu precise matar as criaturas dele. Tá com 5 cartas na mão. Talvez se a gente fludar de Curses na mesa... Atrapalhe um pouco a vida dele, mas... Não sei, não. Ele vai ter mana pra ficar pagando. Tá, ele fez nada errado aqui. Se tivesse feito esse primeiro depois desse, ele ganhava um de vida ainda. Hum... É, como ele tem como prevenir na cara dele, eu vou tentar matar a criatura dele. Gumba, tenta matar esse! Eu sei, mas seu deck vai dar na mesma, então... Vou matar esse cara que incomoda. E como o deck dele é combo, às vezes ele deixa esse cara, em vez de sacrificar pra salvar ele... Esse cara me incomoda mais do que ela, mesmo ela ganhando vida. Com ela a gente tem como lidar. Vamos ver. Beleza, Curses... É um começo. Talvez no início ele não pague esse 1 pra prevenir, não sei. Ó... Beleza. Ia ser legal se a gente conseguisse botar umas 3, 4 Curses na mesa e ele com 5 mana só dele teria que... Se sufocando pra... Pra poder jogar. Ele só tá com duas na mão, né? É... Mas... Mesmo assim ele tem mana. Magma Jet... A gente tem a Eletrica, caso ele faça milhões de criaturas... Acho que eu vou passar. Se ele não fizer pressão a gente pode ir enchendo a mão de removals e tentar... Tentar ganhar, sim. Talvez pra esse deck aqui ficar não tão vulnerável com... Com um círculo de proteção seria bom. Tem algum tipo de criatura, como aquele 5 mana artefato... Que... Busca outro artefato... Ou do mesmo nome. Ou de... Não, não. Do tipo Assembly Worker. Lá talvez seria uma... Legal. É um artefato... Meio que... Impediria... Esse tipo de reação. Vamos fazer a Martipação. Se dando um dívida pra ele, eu sei. Só que eu não quero matar ela ainda com Flameslash ou coisa parecida. Não... Sinto o desespero em matá-la ainda. Caramba, ele tá fudado. Casal. Hum... É. Assim ele consegue matar a Curse. Não é bom, não é bom. Interessante que ele consegue bater 2 com a Soul Warden e ainda destruir minha Curse. Acho que agora eu vou... Gastar esse aqui, já que... Se ele decidir... Estourar a Curse, tá de bom. Caramba. Fundo... Fundo... Hum... Não quero mais terrenos... Que ruim de matar o casalho... É que ele estoura a Curse. Então eu vou... Simplesmente passar. Não vou gastar recurso. Se bem que a Curse não tá fazendo nada pra ele. Só ele pagar 1 e ele... Né? É como um... Com os cumulativos só. Magma Jet não para o combo, já que o bicho dele é 2 barra 3. Mas... Hum... Casalho atacando... Que coisa... Posso misturar a Marte mais. Usar o Raio. O Marte ainda pode atacar e ficar incomodando as mana dele. Ok. É, tudo tá saindo do controle total assim. Graças a esse círculo. Uhum... Tá, isso aí eu vou jogar Flameslash. Se ele tiver proteção, ok. Se ele tiver proteção, talvez... Eu ia estourar a Marte, não sei. Ele tem só duas na mão. Até ele tomou. Ele deve estar achando que eu sou um Burnie mesmo. Esse aqui é seu, que eu sou um Monohat Control! Ah, não dá pra fazer o Biddleback. Se você deve fazer, ia ser legal. Se eu fizer outra Marte fica meio estranho, porque... É, mas eu vou fazer sim. O que é Monohat Control na veia? Né? Uma Marte mata a outra. Se bem que eu posso segurar a prioridade. Eu consigo, com quatro humanas, revelar minhas três. E com a outra sacrificando, eu vou dar mais três de dano, né? Porque são... É tipo chuva de meteora. Cai três de dano em todo mundo, depois cai mais três de dano em todo mundo. Então não é tão redundante assim. Só que óbvio que se eu tiver uma na mesa, a outra vai morrer independente se eu sacrificar ou não. A não ser que eu tenha proteção contra vermelho. Mas aí... Aí não é esse daqui. Cara, eu vou atacar com as duas. Acho difícil ele bloquear, ele vai proteger... Prevenir, quer dizer. O ruim é que eu vou fazer o Beetle Back, daí ele vai ganhar mais três... Oh, louco! Oh, louco! Tá bom. Pra mim tá de boa até. Ou não. Agora ele vai dar proteção. Tá. Agora eu baixo ele, então eu não dou três de vida pra ele. Então ele vai ter que virar quatro manas todo turno pra poder prevenir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele vai sobrar duas. Se eu conseguir umas Curse que sobrarem aí, talvez a gente converse. E que que é isso, tá? What?! Tá. Eu acho que ele tava muito tranquilo aqui. Eu não sei porque que ele concedeu. Ele podia ficar segurando esse jogo aqui até o infinito. Tudo bem que teria o tempo. Mas... Pra vocês entenderem a ideia, né? Talvez então, ó. Uma das cartas que tem pra colocar talvez seja o Flaring Pain. Apesar de que... É. Pra evitar um pouco que o círculo de proteção ferre totalmente o deck, né? O que dá pra gente tentar fazer. Criar um board bem grande e daí depois usar o Flaring Pain pra matar todo mundo, né? Então talvez essa seja uma carta aí pra pensar no futuro sideboard da lista. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Nos vemos em breve com mais partidas. Eu vou trazer mais duas partidas com esse deck aqui. Eu gostei bastante, né? Vou ver se a gente dá umas pequenas modificadas. Eu não quero deixar ele tão diferente, né? Já que às vezes... É... Mexer demais acaba estragando o deck e daí ele vira uma outra coisa, né? Então... É isso. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu joinha que ajuda aí demais na divulgação. Se inscrevam no canal. É... Divulguem aí pra galera. E nos vemos em breve, ok? Um grande abraço, galera. E... Falou!